Bem por aí, ótima tarde pra você ligado com a gente aqui no BG, ótima sexta-feira, vamos nessa gente. A gente começa então falando do Marcílio Dias, porque ontem rolou um evento bem bacana lá no Gigantão das Avenidas. Com a presença de ex-jogadores, tá aí ó, como grande artilheiro o Aquiles e também o treinador Levir Kupi, o clube reinaugurou a sala de troféus, ó o Levir aí ó, a sala de troféus Gabriel Colares, que fica lá no Gigantão das Avenidas. Parabéns ao diretor de memória do marinheiro Fernando Alessio e também à diretoria Rubranil, claro, por dar esse devido valor à história Rubranil. A gente já mostrou aqui no BG, aqui na NDTV, lembra de tempos atrás, onde tinha troféu e aqueles troféus bem bonitos, antigos até, com muita história, conquistados aí pelo clube, estragando embaixo das arquibancadas do Gigantão. Então, muito legal e que essa galeria de conquistas, claro, não fique só no museu, não é só no passado, aumente cada vez mais. Já no domingo, o marinheiro entra em campo 3 horas da tarde, tem Marcílio Dias e Barra pela quinta rodada da Copa Santa Catarina, aqui em Itajaí. Jogo da quinta rodada, jogo fundamental para as duas equipes, os donos da casa precisam vencer para encerrar essa sequência ruim, né, duas derrotas em sequência, então entrar de vez no G4 e sonhar aí com a classificação. Já o Barra ainda está sonhando com a primeira vitória, né, está buscando a primeira vitória, então no domingo todos os caminhos levam ao Gigantão das Avenidas, os ingressos estão à venda nos pontos tradicionais para marinheiro e Barra, Barra e marinheiro pela Copa Santa Catarina, quinta rodada no domingo 3 da tarde. E para chamar o torcedor para esse jogo, Marcílio Dias resolveu apelar para um reforço. Eu estou falando dele e do Bruninho, mas não é nenhum atacante, nenhum meio-campista não. Veja aí quem é. Depois de dois shows que bombaram em São Paulo, o cantor norte-americano Bruno Mars publicou nas redes sociais um vídeo onde ver um brasileiro, Bruninho, uma forma de agradecer pelo carinho do público verde e amarelo. Não demorou muito para as imagens de Bruninho surgirem como um meme nas mais diversas situações. E já tem por aí até, digamos assim, os mini-covers. Então, para chamar o torcedor para o jogo de domingo, o Marcílio Dias colocou o Bruninho em ação no Gigantão das Avenidas. O resultado foi esse aí. Mas se liga nos comentários da publicação do Marinheiro. Depois desse último jogo, não vai ser bem assim. Depois de duas derrotas seguidas, vai ser assim mesmo, vai? Aham, confia. Oh, o Bruno Mars está com o uniforme do Barra? E o futebol dos jogadores, vai chegar assim? Os amendoins de plantão estão cornetando antes do jogo? A ideia foi bacana, mas agora depende do marinheiro em campo se o Bruninho Rubronil vai terminar o domingo assim. Felizão! É esperar para ver, né? Será que o Bruninho Marcilista fará a festa no final de semana? Mas a sacada foi boa, repercutiu aí nas redes sociais, é assim que a coisa funciona. Muito legal. Agora a gente vai falar do Brusque, que vive seus últimos dias na Série C do Campeonato Brasileiro. Já que além da vaga na final da terceirona, também está com acesso confirmado à Série B. O clima, claro que por lá é de tranquilidade, mas também já pipocam especulações. Será que o técnico Luizinho Lopes continua no comando? Eu estou feliz aqui, tenho vontade de dar continuidade no projeto, agora em uma dimensão maior. Já visto que você muda de visão, muda de patamar, entra em uma nova realidade, apesar de que é futebol da mesma maneira, mas é um nível de exigência maior. O momento que nós estamos, nós ainda temos uma final para disputar. O clube ainda precisa alinhar algumas situações internas, que precisa resolver para depois a gente chegar nesse momento. Existe interesse de ambas as partes, da minha parte, existe interesse do clube, mas com tudo e por tudo que tem para se resolver e para uma final que ainda tem para acontecer, em respeito até a essas situações que nós estamos vivenciando, que o clube precisa fazer uma série de acertos conosco, os atletas, enfim. Então foi encontrada uma forma até de manter uma linha de conduta, de concentração para terminar a temporada. Obviamente que em futebol as coisas acontecem muito rápido, mas nesse momento o foco ainda é dar continuidade e em um segundo momento partir para a tratativa. Já visto que eu falo que tem interesse, o clube fala que tem interesse, então em algum momento a gente vai parar para conversar sobre isso. No momento, Cláudio, não tem nada definido, não tem nada acertado, não tem nada combinado, só tem o interesse de todas as partes. Sendo bom para ambas as partes, então que o Luizinho permaneça aí no comando do Brusque, lembrando que ele tem contrato até final desse ano, dessa temporada aí na Série C, depois o presidente Danilo Rezini já disse que as partes sentarão à mesa para discutir então um novo contrato. E cumprindo tabela, o Brusque joga amanhã, 4 horas da tarde, fora de casa contra o São Bernardo, preparando o time, ganhando ainda mais sequência para essa reta decisiva para o título, agora disputando o título da Série C.